Bom dia! Como não ficar triste? Como não nos abater se a decepção nos atinge no peito? Como não nos entristecer se o monturo de agora foi antes um belo projeto? Como não nos afundar em lágrimas se temos mortos para enterrar? Como não ficar tristes se temos que conviver com indefinições que, parecem, não vão terminar? Como não chorar se erramos, levados pelas mãos do vício, pelos braços da preguiça ou pelas pernas das ambições? Como não nos preocupar se lembranças dolorosas pulsam como inflamações? Como não lamentar se a saudade nos comprime? Há momentos em que a tristeza, seu estilo em nosso coração, imprime. Não devemos simplesmente expulsar a tristeza que entra pelas frestas de nossa vida íntima. A tristeza deve ser vista como parte da dor de viver, que quem não descobriu vai ainda sentir como legítima. Tristeza é para ser notada e cuidada, para que não se torne aguda. Cuidamos da tristeza quando vemos o ser humano como ele é, capaz de acertar e errar, agradar e decepcionar, viciar-se e libertar-se, sofrer e fazer sofrer, ajudar e receber ajuda. De nossas vidas, pessoas vêm e vão, como nós mesmos chegamos um dia e também partiremos. Se erramos, é a confissão e o arrependimento por nosso pecado que fazem com que a graça perdoadora que nos é oferecida nos agarramos. Se a indefinição define nosso calendário, temos mesmo o que esperar, sem desesperar. Se traumas nos seguem, podemos puxar para dentro de nossa essência as lembranças boas da esperança capaz de nos restaurar. Eu sou Israel Belo de Azevedo e me desejo um bom dia.